Muito bom dia a todos os Paracatuenses, muito bom dia São Paulo, muito bom dia a todos os munícipes da cidade de Paracatu, muito bom dia a todos os mineiros, a todos os brasileiros dos 26 estados e o Distrito Federal. Essa daqui é a famosa casa aonde Dona Bey já morou, uma mulher do passado aí que fez muito sucesso aqui na cidade de Paracatu, que era invejada por outras mulheres pela sua beleza e hoje em dia é uma casa de acolhimento familiar, mas é aqui, foi totalmente restaurada. Um forte abraço a todos os Paracatuenses, meu nome é Douglas Caifes e caso não seja inscrito no meu canal, se inscreva e compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. E esse daqui é o bairro do Santana, um forte abraço lá da igreja do Santana, entre outras atrações turísticas, culturais e históricas desta bela cidade pertencente ao Noroeste Mineiro. E sejam todos bem-vindos a Paracatu, bom dia.